Lúpulo, malte, esses são alguns dos ingredientes utilizados na fabricação da cerveja. Mas será que o consumidor sabe exatamente o que está bebendo? Mais ou menos. Não, todos eu não sei não. Uma medida do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou que as cervejas nacionais e importadas vendidas no Brasil terão que ter no rótulo especificações mais claras sobre os ingredientes utilizados na fabricação. O objetivo é melhorar a qualidade do produto. Esta cervejaria em Potirendaba produz por mês 700 mil litros de cerveja e usa a receita original que veio da Alemanha, composta somente por lúpulo, malte e água. O grande diferencial é que a gente não está usando nenhum adjunto, que hoje em dia é muito usado a raio maltose, que é um derivado do milho. Então a nossa cerveja, além disso tudo, ela passa por um processo de microfiltração. A gente consegue dar um tempo de prateleira para ela sem usar nenhum tipo de conservante na cerveja. O Brasil produz 140 milhões de litros de cerveja por ano e é o terceiro no ranking mundial atrás da China e Estados Unidos. São 7.540 empresas em todo o país. O estado de São Paulo concentra o maior número de cervejarias, 122, e lidera o ranking nacional. Este empresário acredita que especificar os ingredientes no rótulo vai permitir ao consumidor a possibilidade de escolher um produto com mais qualidade. Realmente o pessoal está pedindo produto de qualidade, valoriza o que é da nossa região e quer consumir alguma coisa melhor de fato. A medida entra em vigor em um ano, para que as cervejarias possam se adequar. Enquanto isso, o consumidor fica na expectativa de saber exatamente o que está consumindo. Assim a gente vai saber o que a gente está comprando de verdade. O que você está pagando, não está levando gato por lebre. O que você estáipsando?